Puxa o ar aí, respira, falta pouco para a estreia do nosso Brasil na Copa do Mundo do Catar. Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia pelo Grupo G no estádio Lusail. Do lado de fora do estádio, vamos ao vivo com a nossa querida Karine Alves, que acompanha toda a movimentação da torcida. Karine do céu, quanta gente aí, que alegria, que energia boa. Bem-vinda, boa noite, minha amiga. Boa tarde a todos aí no Brasil. Aqui a festa já começou. O estádio Lusail tem as cores do Brasil, verde e amarela. Eu vou ter que mostrar um pouco aqui da festa da torcida para vocês. Eu vou sair da frente da câmera para o nosso cinegrafista Raimundo mostrar a alegria que está tomando conta do entorno do estádio nesse momento. Lusail, que tem capacidade para 88.966 torcedores. É o maior estádio dessa Copa, onde o Brasil vai fazer a estreia contra a Sérvia daqui a pouquinho e depois também vai encarar camarões. O nosso terceiro desafio nessa primeira fase de grupos aqui da Copa do Mundo. Vou voltar aqui para frente só para mostrar o que está sendo distribuído também gratuitamente. Olha só, Trale. Bandeirinhas do Brasil e da Sérvia para o pessoal também já ir aquecendo. Claro que a bandeirinha do Brasil está saindo muito mais, Trale. Muito bem, Karine Alves. A gente volta ao vivo logo mais com você. Que alegria, que coisa boa. Chegou a hora, né? A gente está juntos aqui nessa corrente de fé, de energia positiva, para começar bem a Copa do Mundo, nosso Brasil. Vamos juntos agora dar uma olhadinha na mobilização da torcida aqui dentro do nosso país. Está aí para você o Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo, ponto de encontro aí tradicional da torcida, né? Só entra quem tem ingresso. 25 mil entradas para a FanFest de hoje, já reservadas, vendidas aí pela internet. Rio de Janeiro agora para você. 30 mil torcedores devem assistir a estreia da nossa seleção daqui a pouco, num telão de alta definição, montado na praia de Copacabana. Tem show, tem música, muita alegria. E depois do jogão, tem show do Dudu Nobre. Vamos agora juntos aqui até Belgrado, capital da Sérvia, né? O país adversário do nosso Brasil hoje. Rafael de Angeli está por lá, nosso espião. Rafael, conta para a gente aí como é que estão os sérvios na expectativa para o começo da Copa. Bem-vindo e boa noite. Tudo bem, Tralho? Um abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Estão confiantes, muito confiantes. Eu conversei com alguns deles aqui, acham que vão ganhar por 2, 3 a 0. A Sérvia tem uma equipe boa, eles sabem disso, mas também, ao mesmo tempo que estão confiantes, da boca para fora, consideram que o Brasil é favorito para esse jogo. A gente está num pub aqui, porque aqui na Europa as pessoas estão acompanhando assim os jogos. É outono, faz muito frio lá fora, 8, 7 graus, do lado de fora aqui do pub, na capital sérvia. Então o pessoal se reúne em um pub como esse, que está todo decorado com a bandeira da Sérvia, que eu tenho bandeirinha aqui com os torcedores que reservaram mesa também. Mas a gente trouxe a nossa bandeira aqui do Brasil também para nos identificarmos, o pessoal saber que a gente está aqui acompanhando, porém, falarmos outra língua e estamos do outro lado desse jogo. A expectativa aqui é de mais ou menos 300 pessoas. A gente segue acompanhando como será a reação dos sérvios, se fizerem um gol, se levarem um gol. Enfim, esse é o clima por aqui, Tralho, na capital do país que o Brasil vai enfrentar, na sua estreia na Copa do Mundo. Volto com você. Valeu, meu amigo. Tomara que você possa pular de alegria com o gol do Brasil, mesmo que seja escondido aí atrás de algum lugar, aí para o pessoal não ficar bravo contigo, tá? Até mais. Um abração. Chega mais, Marcelo. E aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Chega mais. Chega mais, Marcelo. Boa tarde para você. A gente está na expectativa aí também da previsão do tempo para o Brasil todo, né? Porque a temperatura está alta, meu amigo. Ah, e como, né? Ó, Tralho, é o seguinte, hein? Hoje, dia de jogo da seleção, tem previsão de chuva para todas as regiões praticamente do país, mas nada que demande muita preocupação, viu, Tralho? Oi, pessoal. Boa tarde para vocês também. Dia de jogo do Brasil. Em período de primavera, não tem como esperar outra previsão. É calorão ao longo do dia e no fim da tarde a chuva cai. Em algumas cidades, claro, ela vem com mais força. É o caso de São Paulo. Vamos abrir a janela para cá, vamos dar uma olhada. Olha, já tem algumas nuvens se formando por aqui. Nuvens de chuva, tá? Mas chove na Zona Sul, aqui na capital paulista, nesse momento. Chuva que vai ser isolada. Também não vai preocupar demais, mas pode ser forte. 23 graus na hora do jogo. Em outras capitais, tem previsão de temporal na hora que o Brasil entrar em campo. No Rio de Janeiro, chove bastante. Em Belo Horizonte também. E em Brasília, apesar do sol aparecer, a chuva também está chegando, tá? Também pode chover nas seguintes áreas. Aqui, nessa em verde mais escuro, é onde pode chover com mais força. Na área em verde mais claro, a chuva vem em pontos isolados um pouco mais fraca. Calorão e tempo seco onde não chove. Porto Alegre, Florianópolis, em Campo Grande, Teresina, São Luís e em Fortaleza. O sol vai aparecer nessas regiões. E aí, o que que acontece? Muita água. Vamos torcer à vontade, mas só aquela garrafinha d'água pra você aproveitar bastante. Porque do Rio Grande do Sul até aqui, o sul de Mato Grosso, a secura vai ser daquelas. E aqui no interior do Nordeste. Vai dar pra torcer legal e curtir, Trale. Valeu, Marcelinho. Me chamou a atenção a imagem de São Paulo. Hora do rush. Três da tarde, todo mundo correndo pra tentar assistir o jogo. Exatamente. Tchau, Trale. Um abraço. Tchau, Trale.